Francisco Oliveira da Silva, de 33 anos, é professor na comunidade Volta do Buxo, que fica na reserva extrativista de Ituxim, Labreia, sul do Amazonas. Na área de preservação, os moradores têm permissão limitada para a exploração de recursos florestais, como a pesca, a madeira e a coleta de frutas. A Rede Elétrica Nacional não chega à localidade. Eletricidade só era possível com geradores a diesel, que são caros, ruidosos e poluidores. Até que o professor instalou um sistema de painéis solares, que a princípio trouxe dúvidas, depois agradou. E no momento que eu comecei a instalar elas, eles me chamavam de doido, porque eu era doido, eu era perturbado, isso aí não dava certo. E quando eles viram que deu certo, todo mundo agora está vendo com a nova visão, né? Está querendo também, porque não tem custo de nada, ninguém gasta inflamável, ninguém gasta combustível para estar se alumiando com o motor. Os painéis auxiliam Francisco na sala de aula, permitem o uso de impressora, de televisão e o preparo de alimentos. O pequeno sistema gera energia suficiente para as necessidades diárias de Silva, que utiliza por cerca de quatro horas por dia. Aí eu comecei a pesquisar, ver alguns amigos que tinham placa, perguntando, e eles me informaram que ninguém gastaria nada, tinha somente o custo de comprar um material. E eu achei interessante e fui montando. Primeiro peguei uma bateria de um carro que eu tinha, que era justo essa daqui, e um carregador de bateria. Aí transformei esse no Blake que era de computador, esse no Blake aqui, e coloquei aqui, aí deu certo. O uso por quatro horas de um gerador durante a noite gasta até quatro litros de combustível. Em um mês, o custo poderia atingir 600 reais. A instalação de Francisco custou cerca de 3 mil reais e pode funcionar por cinco anos, sem manutenção ou custo extra.